Olá, bom dia! Este é o Informe CLDF, o boletim de notícias da TV Câmara Distrital. Aqui você fica por dentro do dia a dia da Câmara Legislativa, de forma rápida e direta. Ontem, 30 de março, a CLDF finalizou a primeira edição de 2023 do projeto Câmara nas Cidades. As atividades aconteceram em Ceilândia, onde deputados ouviram demandas da população e anunciaram investimentos em infraestrutura. A próxima edição será nos dias 18 e 19 de abril, no Varjão. E ontem, a CPI dos Atos Antidemocráticos ouviu o coronel da Polícia Militar, Jorge Henrique da Silva Pinto. Nas invasões do dia 8 de janeiro, ele era coordenador de assuntos institucionais da Subsecretaria de Inteligência do DF. Ele garantiu que todas as informações de monitoramento foram repassadas às autoridades competentes para a tomada de decisão. Os membros da CPI aprovaram alguns requerimentos, entre eles, o de obter dados de todas as pessoas que chegaram de ônibus em Brasília e que foram hóspedes em hotéis no início de janeiro. A Comissão Parlamentar de Inquérito aprovou ainda a oitiva do Major Cláudio Mendes dos Santos, que acampou em frente ao quartel-general e é suspeito de incitar ações pela tomada de poder. Já nesta sexta-feira, 31 de março, uma sessão solene de autoria da deputada Deise Amarilho homenageia as mulheres profissionais de saúde. O evento será a partir das 10 horas da manhã, no plenário da CLDF. No mesmo horário, haverá sessão extraordinária da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle, que é presidida pelo deputado Paula Belmonte. E às duas horas da tarde, haverá reunião da Comissão de Constituição e Justiça, que é presidida pelo deputado Tiago Manzoni. Este foi o Informa CLDF, transmitido de segunda a sexta, aqui na TV Câmara Distrital. Boa sexta-feira e bom fim de semana. Continue com a nossa programação. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho